Voltamos diretamente do backstage do Miss Universo Brasil 2023 e agora eu estou aqui ao lado da Boss. A gente chama assim, carinhosamente a Boss, a diretora do Miss Universo Brasil, Martina Brandt. E aí, me conta como é que está a expectativa de ver finalmente o seu trabalho, da sua equipe, estando ao ar, né, funcionando, dando tudo certo. Como é que é ver esse filho, né, porque é um filho. Boa noite, Manalisa. Boa noite a todos vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Inclusive, obrigada pela cobertura. Nós estamos muito felizes em contar com essa parceria. A gente está muito feliz e eu, com certeza, tenho muito a agradecer a todo o meu time, porque a gente sabe que sozinhos nós não fazemos nada. Então, eu conto com uma rede de apoios, com uma equipe extremamente competente, que ama o Mundo Miss, que é muito empenhada para fazer o evento todo. Nós estamos ansiosos, felizes e na expectativa de que a Miss eleita hoje aqui faça bonito no Miss Universo, que a gente volte aí para os top 5 ou, quem sabe, vencer o Miss Universo, já que faz 60 anos, né, agora que a Ieda Maria Vargas já foi Miss Universo representando o Brasil. Bem, a gente está sempre na expectativa. Eu acho que a gente já merece uma coroa de Miss Universo há bastante tempo, né, essa é a verdade. Mas, Martina, você que não tem outra pessoa melhor para falar sobre isso, o que você espera de uma Miss Brasil? O que você acha que ela precisa levar de diferente, né, para o Miss Universo? Porque a gente sempre tem meninas muito diversas, mas está faltando alguma coisa. O que você acha que está faltando? O que você espera dessa menina que hoje vai ser eleita aqui essa noite? Com toda certeza, para elegermos uma Miss Universo, precisa de um conjunto, mas não só um conjunto de qualidades, de características da Miss, mas um conjunto de apoio. Então, a Miss tem que trabalhar em conjunto com a organização e a organização também entender as deficiências, as limitações, ver no que ela consegue ajudar e também atender um pouco das características da Miss. Não adianta a organização querer transformar ela numa pessoa que não é. E é extremamente importante que a gente tenha cada vez mais marcas nos apoiando também, que graças a Deus é algo que vem acontecendo cada vez mais. Nós estamos muito felizes com isso. E também a torcida. É extremamente importante que o povo brasileiro, que os fãs vibrem e queiram participar, abraçar esses sonhos. Com certeza faz toda a diferença no Miss Universo. E as características da Miss determinada, querer trabalhar. Porque a Mona Lisa sabe como é que é, né? Cansativo o negócio, tem muita preparação. A gente tem certeza que essa mulher vai ser encantadora e vai cantar todos os jurados como público.